Colocar ali no cantinho Pô, já vai me salvar, o freio tá travando, rapaziada No caso de ter quebrado o pezinho Aí ele tá travando Eu vou ter que esgotar o óleo do bagulho, ó Caramba Difícil, viu A pessoa já vai aliviar, ó Tá vendo? Vai aprendendo aí, rapaziada Já é, ó Eu creio que ela não vai fechar mais não Ó, tá vendo? E deixar a pastilha tem que trabalhar assim, rapaziada Tá vendo? O burrinho tem que trabalhar com folga Essa pastilha já tá gasta também, mano Vou comprar hoje, eu vou arrumar Ai, meu Deus do céu Tô falando enrolado Deu Esgotei um pouquinho só Toma cuidado, hein, pode no pneu aí, ó Que você não tá aí É Esgotei um pouquinho Só não pode esquecer, hein Não, tô ligeiro, mano Só o freio da frente, só Toma cuidado, cara É, embaçado, mano Se o freio de trás não dá, não, mano Bola do fundo, o freio da frente É É do posto, mano É do posto, pode achar que vai entrar esse cara aqui Você entrega? Ô, Deus abençoe, viu Ficar com Deus também Você é louco Quando o cara é firmeza, é outra fita Por isso que eu ajudo o povo aí pra rua, cara Aonde eu paro a moto, Deus sempre coloca um pra me ajudar, cara Não tenha fé em Deus, rapaziada Ajudar o próximo sempre, cara Que Deus sempre vai te abençoar, mano Foi nem dois minutos pro cara aparecer ali pra me ajudar Pra arrumar uma chave pra mim Eu ia pedir a chave pro cara Eu pedi a chave de fenda pro maluco do posto Aí eu parei aqui, sabe Aí vi que não tava conseguindo movimentar a pastilha Por causa do excesso de óleo, né Porque o óleo faz pressão Aí eu ia precisar dar a chave pra esgotar Aí o cara já apareceu ali, ó Então é Deus o controle da situação, cara A coune – Porque sao? Tá aí? À segunda Aí eu ia taxes Daí, querida A Doija Querida Am aid A placa tá caindo, a placa tá caindo, não, a placa Pô, ninguém avisou o cara, as caras fora Ninguém avisou o maluco, pô, pelo amor de Deus Um monte de gente passando, vendo o bagulho caindo, ninguém avisa Perdeu a placa é um BO, rapaziada, é perigoso os caras colocarem em moto aí pra roubar, sabe? Fora o prejuízo que dá é 200 conto de gasto, então tem que avisar, porque é louco, então Sem pau da placa, mas sem conta aí da vistoria Então tem que avisar, mas na verdade, não está nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu ia cortar pelo centro pra ir lá perto do Aricanduva Mas eu acho que eu vou pegar e imaginar o Pinheiros ali, viu? Não dá não, cara, isso é louco, olha o trânsito que tá Não dá não, cara... Tem mais motos do que carro Uvuca rapaziada, cê é louco Parece que nós ta na india Para pro maluco passado ai o outro bem bate atras Nossa o carro ta fumando em louco Estão construindo mais um prédio aqui do lado Apai ta meio Acho que eu vou pegar mais Rinal Pinheiro mesmo né rapaziada Se ficar andando aqui no centro aqui não da não Tudo parado Vamos lá Vamos lá Nordic de Roo Vocês vêem, eles jogam o carro desse lado aqui porque falta espaço lá do outro lado lá, não trava tudo O que é o que é o que é o que é? Ah tá vendo ai? Agora que eu vou pra passar ele é ceguera Ah dai aqui o Ah dai ceguera 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 Então rapaziada, a entrega é feita, graças a Deus Estamos saindo aqui da Vila Aricanduva Vila Aricanduva São Paulo, nós estamos em São Paulo rapaziada Nossa, os caras vendeu todas as casas aqui parece Será que tem uma padaria aqui, eu vou tomar um cafezinho rapaziada, não tomei nada para sair Não tem nada aqui louco do céu, cadê a espadaria? Nossa, estou quase voltando para trás, porque lá na frente lá tinha uma Não, cara, acabamos saindo do mesmo lugar Ali tem uma ali, mas eu não vou voltar para trás não Agora estamos indo lá para se fazer desconto ai rapaziada É rapaziada, vou, vou terminar os alvos daqui rapaziada Fiquem com Deus, Deus abençoe você e quem está acompanhando o canal rapaziada Amém?